No próximo capítulo da novela Tereza. Tereza, furiosa, diz a Mariano que fique com suas gentilezas, pois será sempre um medíocre. Ela pede a Regina, que se retirem do local. Regina diz a Tereza, que não a perdoará pelo que ela fez para Mariano. Tereza responde que não precisa do seu perdão. Regina esbofeteia a Tereza. Tereza vai à casa de Arthur, e, chorando, diz a Luísa que sua mãe agrediu, porque quer obrigá-la a andar com Mariano, que não entende que ela não se interessa por ele. Aurora diz a Tereza, que é um dia muito importante para Mariano, e ela deveria estar a seu lado. Tereza, chorando, diz a seu pai que Regina não a ama, que bateu nela porque, segundo ela, teria ofendido Mariano. Tereza diz a Aurora, que Mariano a mostrou que nunca irá mudar, e se é assim, ela não pode seguir com ele. Tereza diz a sua mãe que vai viver na casa de Arthur. Regina tenta impedi-la, mas em vão. Mariano tenta falar com Tereza, mas a única coisa que recebe, são seus insultos, já que Tereza fica repetindo, que não acredita em todo tempo, que perdeu ao lado de um medíocre, e deixa bem claro, para ele que irá atrás de um homem que a mereça, e que Mariano é apenas, um nada em sua vida. Mariano, desolado, responde que se ela pensa assim, realmente o melhor é que terminem. Roberto tenta animar Mariano, dizendo que já é um médico, e sua situação logo vai mudar. Mariano diz que para isso faltam anos, e Tereza não está disposta a esperar. Ramon diz que Mariano devia se sentir orgulhoso do que é, e ainda que ame muito Tereza, merece alguém melhor e vai ter. Tito se encontra com Tereza, e dá a entender, que está totalmente perdido nas drogas. Regina diz a Armando que desde pequena, sempre deixou Tereza fazer o que queria, mas que permitir que Tereza saia de sua casa pode ser sua perdição. Regina sofre um desmaio, e é levada ao hospital. Mariano diz a Armando, que o estado de Regina, é grave e devem avisar Tereza. Armando diz a Mariano, que Tereza foi viver na casa de Arthur. Armando diz a Armando, que era de São Paulo de Amazon. Armando diz aобег Л Mariano diz a Rosa. Martando diz a GAL Armando diz o que quando men um filho, R emotion e lembra nas moras! Tchau.